Olá meu povo, aqui ó que louco iniciando mais uma gameplay com o Sniper Elite 5 Caraca, eu esqueci aqui de botar o retorno, tomei um susto com a minha própria voz, isso é normal velho Agora eu esqueço disso, eu falo aí, daqui a pouco vem o retorno e eu me assusto Aqui ó, ó que louco né, iniciando mais uma gameplay com o Sniper Elite Fazendo uma nova missão aí, uma campanha né, na fábrica de guerra Cara, eu to boto tudo no nível médio no jogo tá, não tô, só quero me divertir, não quero ser o expert em nenhuma partida não O objetivo, o meu objetivo é me divertir e trazer o que eu tô fazendo pra vocês Então se você puder, pô, me seguir aí, aqui na roxinha e depois lá no concorrente também né, com o OK Games Pô, vou ficar felizaço velho, tá Tô pensando até mudar o nome de canal pra Fala Doidão né, porque eu, pô, porcaria dessa gíria, eu falo direto Aqui com os bonecos do jogo Mas isso aí, jogo é jogo, é pra se divertir né, pra se estressar Sniper Elite, mapão, várias opções de caminho pra você tomar, várias opções pra você também morrer Então vamos aqui ó Primeira vez abrindo essa missão Vamos ver se eu não morro tanto Né, se eu consigo fazer a missão mais vezes sem morrer né, se possível sem morrer né Pra tipo simular uma realidade né, pode ficar ferido, mas morrer não existe Não existe isso, só em joguinho Então vou tentar fazer essa gameplay aqui Impossível ser mais realista, não é Aí, opa, desculpa, mas é o que tem pra agora Como eu jogo de qualquer jeito, não presta atenção, não penso no que que eu tô fazendo no jogo Eu acabo morrendo várias vezes né, no bando total Finando o tiro, atirando em tudo quanto é lugar, menos no inimigo E vamos matar Chucrut É como os alemães eram conhecidos né, chamavam de Chucrut Apelido Pra identificar quando o cara era Do lado do bigodinho Eu não sei quantas campanhas tem até chegar no chefão E tem várias gameplays também aí com PVP entre players Né, players contra a máquina também Essas campanhas aqui podem fazer solo Ou pode entrar alguém Tipo Eu libero aqui a opção pra alguém de fora Que tá no jogo poder entrar e tentar me caçar Pra rolar um PVP Mas eu não quero fazer isso não Quero me divertir, não quero me estressar com outro ser humano não Só eu e as máquinas Vamos lá pra historinha Olha lá o carecão A construção e o desenvolvimento parece ser spread over multiple sites Somewhere in France Is a facility where they're conducting advance propulsion and weapons testing Its location is unknown But the resistance know the countryside better than anyone And are confident they can find it Additionally, the Kriegs marines are preparing a field test of some kind of prototype in the English channel First, we're going to strike a operation Kraken's key production line Operação Kraken Estão caçando krakuda aí na segunda guerra É, não tem nada a ver, né? Kraken com Kraken Kraken, né? Ser da mitologia grega Filho de algum maluco daqueles ali, Poseidon, não sei o que, o outro irmão dele, sei lá Do brim do Poseidon, não sei lá Me lembro não Marie reconce o país para encontrar esta facility de pesquisa de pesquisa O que você não esquece é a razão por que estamos ficando aqui no primeiro lugar? Walsh está aqui com inteligência e você desliza tudo para o que? O que? Chace rumores? Eu não sou o cara ruim aqui. Você precisa culpar alguém que culpem os nazis. Quem do diabo você acha que é? Só um soldado. Como você. Não. Não como eu. Não, senhor. Eu sigo as ordens. Eu vou onde eu estou contado. Eu faço o que eu estou contado. Que pela saco, cara. Isso é guerra, cara. Isso não é jogo, não. Isso é guerra, não é valorã, não. Toda pessoa que você perdeu nessa guerra deveria fazer você querer lutar mais, não menos. O grande Carl Fairbairn. Você vai ganhar a guerra em uma mão. Mesmo se a gente for matou. Você é um perigoso, insubordinate Glória! Se você mantém isso, toda a cidade vai ouvir você. Você pode ajudar ou você pode sair de minha caminho. Você é a escolha. Back up. We're out of here. Nós não podemos persuadir você de me ajudar. Orders... são ordens. Muito bem. Eu disse que ia voltar para Blight in a while. Mas nós vamos perder a tide se não deixar agora. Eu vou levar a caminho. Uma vez que você tenha lidado com a fábrica, encontre-me amanhã na noite. Eu vou dar para Densy, que eu vou clicar. Eu vou clicar. Eu vou estar lá. Filme tem na Netflix. É um bom trabalho que você gosta de trabalhar alone, M. Shadow. Vamos vazar, né? Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mim. Eu vou dar um bom trabalho para mim. Não sei. Eu vou dar um bom trabalho. Eu vou ajudar você a sair de uma coisa. Isso faz bem o que a sua mãe. O que isso faz bem. Rád-bombs. Straight out da playbook. Eu vou dar para bom uso. O cara no interior, mas ele tem levado a sua utilidade. O nome é Erlich. Erlich. O SOE quer ele morto também. Os seus ruins de inteligência finalmente se acreditam com ele. Vou pegar outro caminho ali. Todos os caminhos te levam ao mesmo lugar. Agora que eu me liguei que tinha tirolesa. Não tô falando, cara. Que eu não presto atenção. Fico viajando, mano. Tô dizendo, mano. Que eu já começo viajando na maionese. Deixa eu ver se eu tenho... Forneçam agora pra mim curativo. Preciso de curativo, não. Preciso de curativo. Caraca, que bom. Pelo menos um. Shumaine. Preciso de uma arma aqui. Criar uma metralhadora. Vou botar esses dois de fundo aqui no cantinho, namorando. Fica aí. Dorme juntinho os dois. Bonitinho. Bom casal. Bom casal. Bom casal. Preciso de mais curativo. Agora eu tenho que flanquear toda a área. Limpar tudo. Pra poder... Não tem um monte de chucrute atrás de mim, né? Dos caras que sobreviveram. E começar a conhecer o caminho que eu tenho que fazer, né? Também não vou direto, né? Não vou lerdar tanto aqui. Vou tentar dar uma facada naquele cara ali. Ele tá de bobeira. Aproveitar que ele tá... Eu tenho faca? Eu tenho uma pito, mas não tenho uma faca. Sacanagem. Sacanagem aqui. Já perdi a outra arma. Sola aqui. Tem silenciador. É. Já tem um fuzil aqui. É. Tem silenciador aqui. Não é. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Pelo menos não vai vir aqui ninguém para mim certo. Eu tenho que arrumar munição, cara. Eu preciso de que acionarei mais tarde. Não, não é? 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 Não é? Não é? Eu não sei. Isso é um problema. Morri pra granada Eu não consigo Eu não consigo jogar granada, cara É só Posta de um problema Eu não consigo 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 Eu quero dar uma relaxada Pra poder voltar Não tem outro lugar Tá com arma boa, silenciada Eu não consigo 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 Eu consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu consigo Eu não 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 consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu não consigo Fica ligado Fica ligadão aqui nos dois lados Porra, o que é isso? Morri de fominha, morri de fominha de novo, cara Pelo amor de Deus Eu tenho que encontrar um outro ponto aqui Calma aí que eu vou mudar esse bagulho Eu vou ganhar essa parada, cara Eu vou matar todo mundo agora só de raiva Você melhor me mover Vamos! 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 E aí Vamos! eu vou recarregar aqui porque tá acabando cara e alarmes raised o cara que é o praticamente o capital américa velho morreu o comando o 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 quem é o oficial de dia o 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 problema é que do nada brota a maior galera velha é o que? é água é tipo uma fornalha fundição né fundição né os métodos de fazer fundição assim no chão o 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 carinha ficou agarrado aqui no bagulho o cara da missão crack morreu facinho mano o 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 benefícios do crack o 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 pronto ali dá pra morrer emboscado o 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 Aquele lugar que eu não destruí Eu acho Obrigada Tchau, tchau. 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 Não quero usar a bancada. Tem aquele lugar que não explodiu no começo. Tchau. Agora deixa eu encontrar o que eu queria. Tchau. Tchau. Até que enfim... Tchau. 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 Eu quero ir fora daqui aqui, né, desse prédio e voltar só Deus sabe pra onde essa missão tá me mandando reclinerys out of action that'll slow down production será que tem mais chucrute aqui? Alô, alô, guten Tag, guten Tag, front line Jogo fica aloprando com você, né te manda pra cá, manda pra lá vou fugir? Ah, que bom vou construir, destruir a fábrica dos chucrutes pô, é isso aí galera, agora agora a campanha é concluída levei praticamente o tempo das outras partidas aqui só morrendo hoje eu joguei mais concentrado, né e já tô mais abusado no jogo né, chucrute o Miller tá bolado, cara o general tá tá com medo o German dá pra lá Cri Há o o o o o o o o Pronto aí, missão concluída. O pay level aqui, agora eu sou tenente na situação, consegui matar o Erlis, os objetivos opcionais eu também fiz os dois, a missão concluída que foi destruir a fábrica, ali a fundição de tanque, sei lá, de qualquer troço, de blindadas, mandei pro espaço. Agora é só esperar a próxima missão, ver aqui qual é. O Sniper Elite é bom, mas ele fica nesse lagzinho pra começar o jogo com pressa. Mas também com um mapa desse detalhado, muita coisa pra fazer, muito lugar pra passar. Pô, é muito bom. Quanto mais opção de jogo, você se diverte, cara. Você fica naquele mapinha que é só aquilo ali, ou você tem que estar muito assim pra poder, muito hypado, fissurado, pra poder dar atenção. Próxima missão. Próxima missão. Próximo vídeo, próxima missão, em junho de 44. Valeu, galera. Obrigadão aí. Fui, valeu. Tchau. 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 Tchau.